Olha aí, 11h13, aparentemente original. Galera, um carro desse da polícia, isso não carregou peso, isso não rodou. Já pensou se esse carro o problema for só os bicos injetor que tá faltando ali? O para-choque tá aí, fácil de colocar, resolver. Então, às vezes, você compra barato demais, porque o pessoal vê assim, ó, jogado, pneu furado. E a gente, de cara, já imagina assim, ah, não, tem muita coisa ruim. Lembra de uma coisa, leilão é um garimpo, é um garimpo. Então, vocês sempre vão ter que garimpar pra fazer bons negócios. Fala, galera do canal Louco por Leilões! Como é que vocês estão? Só alegria? Tô hoje na cidade de Brasília, Distrito Federal, e eu vou mostrar pra vocês hoje um leilão gigante, 537 lotes da polícia militar do Distrito Federal. Gladio, o que que tem nesse leilão? Galera, uma imensidão de itens, de lotes. Tem Corolla, tem Focus, tem caminhão 1113, tem micro-ônibus, tem moto. Vamos dar uma palhinha, vamos dar uma passada no pátio pra vocês verem? Olha aqui, Tiger 800, tá aqui no leilão. Ah, 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 foguetinho. Ah, que a galera pira. Olha aqui, Ronet, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Olha a quantidade de motos. Vem, vem comigo, vem comigo. Então, ó, a Ronet pode escolher. Tem dela amarela, tem dela azul, tem branca. Ô, galera, a NC, essa aqui, se eu não me engano, é uma NC 700, 750. Se eu não me engano, é isso. Vem que tem mais. Tô dando aquela passada em cima das motos, hein. Bros, tem aí, ô, rapaz. O que que é isso aqui? Ah, é uma Ronet também, galera. Achei que fosse uma outra moto, um pouco diferente. É uma CB600F. É a Foguete, Hornet. Hornet? Hornet? Em inglês é foguete? Eu acho que é, hein. Mais NC aqui. Galera, muita moto. Ó, o interessante é que a gente vê um leilão tão grande igual a esse aqui, e a gente de cara já imagina assim. Ah, não. Tem muita coisa ruim. Nós estamos vendo moto aqui com o banco estourado, moto com avaria. Tem. Lembra de uma coisa, leilão é um garimpo. É um garimpo. Então vocês sempre vão ter que garimpar para fazer bons negócios. Ô, editor, eu nem pedi para rodar a vinheta. Roda a vinheta! Ô, galera! Eu subi o dronezinho aqui para a gente dar uma passada geral. Olha essas motos. Ó, tem umas Hornet aqui bonita, hein. Lote 461, lote 460. Mas vem comigo que nós vamos dar uma passada aqui, ó. Mixubishi Pajero, Focus, Gol, Corolla, mais Corolla, mais Mixubishi Pajero. Elas todas a diesel. Está dando para ver o motor aqui. Vamos dar uma passada. Vamos dar uma geral. Vem comigo. Corolla. Ó, achei aqui. Esse aqui está bonitinho, hein. Está bonito. Vamos ver se ele está inteiro. Caminhonete S10, pela madrugada. Olha a quantidade, gente. S10 de um lado e do outro. A diesel, motorzinho 2.8. Aqui a diesel também. Vem comigo. Micro-ônibus Volare. Caminhãozinho, ó. Dailizinho 70C16. 70C16. Volare, lote 255. Está bonito ele, hein. Olha aqui. Está bonito. Vem ver esse caminhão aqui. Galera, eu acho que ele é novo, 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 novo. 1113. Está aí. Lote 254. Olha que joia. Hã? Ô, Drone, vem cá. Olha a quantidade de Blazer. Vamos dar uma passada nessa linha aqui para vocês verem. Blazer mais Pajero. S10. Lembra que eu falei com vocês que tinham as S10 ali? As S10 são a diesel. Agora, as Pajero, as Blazer, todas elas a gasolina, hein. Quem foi que pediu esses dias, galera? Esses dias pediram no canal aqui. Pediram muita Blazer. Blazer é um carro que parece que voltou. Voltou na moda. Pajero. E tome mais Blazer. Tome Blazer. Olha. Olha aí, pessoal. E aí, pode fechar o oi e pode pular, hein. Pode pular. Tem melhor, tem pior, mas tem para todo gosto e para todo bolso. E o bom desse leilão, galera, é que o inicial é barato. Agora, vamos dar uma passada nos Línea. É carro, hein. Línea. Aos Montes. Celtinha. Gol. Dodge Journey. É isso que fala? Aquelas aqui, ó. Essas aí, ó. No. Ela está detonada, hein. Aquela dali está ruim. Galera. As vans, ó. Deixa eu mostrar as vans e o 11 e o 13 para vocês. Lote 103. Faltando a caixa de marcha. Galera. Um leilão da polícia tem que visitar os lotes. Tá? Eu estou falando de qualquer polícia. Qualquer estado. Tem que visitar os lotes. Por quê? Para você saber realmente o que você está comprando. Essa aqui já está com caixa. Essa daqui também está com a caixa no lugar. Mas está faltando os bico injetor ali, ó. Ó. Tem que visitar, tá bom? Para você poder fazer uma relação legal. Já pensou se esse carro problema for só os bico injetor? Que está faltando ali. Aí, o para-choque está aí. Fácil de colocar. Resolver. Então, às vezes, você compra barato demais. Porque o pessoal vê assim, ó. Jogado. Pneu furado. Ó. Olha os pneus. Pneu furado. Então, a galera, às vezes, não consegue enxergar o valor nisso. Entendeu? Ah, não. Isso vai dar trabalho. Ah, isso vai ficar caro. Mas, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Fusivo, com certeza. Ela está faltando. Está faltando. Ah, não. A tampa do fio de ar. Eu ia falar que ela está faltando. Mas ela está ali. Ali, ó. Os bicos injetor. Bomba de alta está ali. Deu para ver, não, viu, galera? Aparentemente, faltando a bateria também. Aí, ó. Aparentemente, é só os bicos. Guarda esse lote aí, ó. Lote 105. Quem está precisando de uma van grande, ó. Esse carro não está difícil arrumar, não, hein? Vocês conseguem enxergar dinheiro nisso? Hã? Isso vai sair barato, ó. Lote 106. Agora, essa daqui está em pézinho, hein? Olha que carrinho bonitinho. Uma 310. Vamos ver se o motor dela está completo. Se as coisas estão completas. Que carrinho alinhado, galera. Ela é alinhadinha. Olha as linhas dela, ó. Olha. Alinhada. Olha. Olha o interior. Olha aqui. Vamos lá. Olha. 310. Essa aqui é aquele motor Maxon. Tem ar-condicionado. Os bicos estão no lugar aí. Motor Maxon 2.5. A 301 já saiu interculada. Essa não é interculada. Essa é com bomba injetora. A bomba está ali. Galera, o carro está inteiro, hein? E é nova. Olha, ela é curtinha. Olha que trenzinho. Que teteia. Oi. Hã? Agora vamos ver o 1113. ASX. Aí, ó. Aos montes. Olha aí. 1113. Aparentemente original. Galera, um carro desse da polícia. Isso não carregou peso. Isso não rodou. Hã? Filtro de ar no lugar. Bomba injetora está aí. Bomba hidráulica está aí também. Motor 352. Turbina Garrett. ETO A4B27. O modelo dessa turbina. Direção hidráulica. Alternador está no lugar. Motor de partida também. Ô, galera. Tá tudo aí. Ixi, tem bosta de tudo aí. Que que é isso, hein? Gato, né? Completão. Completão. Tá tudo no lugar. Vamos ver caixa aqui diferencial. Tanque está aí. Ali também. Aqui quebrou foi o rodoar, galera. Rodoar quebrado. Pode puxar cavalo. Tirar animal da pista, né? Quem está precisando de um, um gaiola, está aí. Vamos ver esse volare aqui. Tá bonito. Tá bonito. Volare. Lot 255. W8. Pneus bons, ó. Não tem amassado, galera, ó. Não tem amassado. Pneus traseiros também bons, ó. Tá precisando de um micro-ônibus aí, ó. Vamos ver o interior dele. Os bicos estão no lugar. Turbina está aí também. Cara, aparentemente... Está tudo aí. Caindo pela madrugada. 89 mil quilômetros rodados. Hã? 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 Aí. Time de futebol. Uma escolinha de futebol. Hã? Está aí, ó. Vamos ver mais um aqui. Tem um outro aqui. O caminhãozinho também, ó. 70 C15. 16. Ivequim carroceria. Vamos ver aqui. Ó. Galera, ele tem cheiro de Iveco. O Glaze Iveco tem cheiro de Iveco? Tem. Os Daily tem. Engraçado, né? É igual Golf. Golf tem cheiro de Golf. Ó. Mais um Volare. Esse daqui parece que está faltando os bancos. Olha a lata dele, galera. Olha. Olha. Liso, liso, liso. Nada para fazer de lata desse lado aqui. Frente também bonita. Lateral esquerda também. Espetacular. Para-brisa ainda é original. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Vamos ver o motor. E está faltando os bancos. Motor, ó. Os bicos estão aí no lugar. Filtro. Turbina também está aí. Alternador no lugar também. Motor de partida também. Esse aqui tem quantos mil quilômetros rodados? 100 mil quilômetros rodados, ó. O outro tinha 89. Esse tem 100 mil quilômetros rodados. Bonito, hein? E quem, ó. Uma região de lagos. Olha aqui os motores Mercury. Lote 525. Olha. Cara, eu nunca vi um motor desse aberto. Bicho, isso vale um rio de dinheiro. Um rio de dinheiro. Ó, alternador aí. É, eu nunca vi um bicho desse aberto, não. Sei que vale muito. Não é muito dinheiro mesmo. Mais lancha. Aí, ó. Está falando que eu não vi uma aberta. Há um aqui, ó. Esse aqui. Ó. Esse falou na emenda, hein, galera. Ah, Tratorzinho ama, galera. Eu comprei dois no leilão da aeronáutica. Quem está lembrado aí? Daqui uns dias eu vou mostrar para vocês, hein. Como que é esse cara, hein. Comprei dois. Jet Ski. Pela madrugada. Tem a coisa, hein. Ó. Ó, ó. Quem está querendo divertir, galera? Está aí, ó. Tem opção para todo o bolso, para todo o gosto. Galera, vou fazer mais vídeo aqui, mostrando mais carros, mais detalhes para vocês. Está aí. Leilão agora, dia 3, dia 4, no site do Parque dos Leilões. Vou deixar o site aqui para ninguém cair em site falso. 527 lotes. É lote para todo o gosto, para todo o bolso. Se você... Lógico, tem coisa para fazer? Tem. Tem carro bom? Tem. Leilão é um garimpo. Então, aproveite as oportunidades que tem nesse mercado. Aqui vai sair muito mais barato que na rua. Dia de visitação? Dia 30 agora de setembro. Dia 1º e dia 2 de outubro. Bacana? Vamos junto? Logo por Leilões, hoje em Brasília. Um abraço para vocês. Fica com Deus. Fica com Deus.